Boa noite, Lagoa TV. Boa noite a todos os telespectadores da Lagoa. Mais uma vez estamos aqui com o Momento de Saúde com o doutor Almir Aranjo. Hoje vou falar de um tema, foi um tema escolhido pelos telespectadores. Na cidade me pediram para falar desse tema, não foi uma nem duas, são algumas pessoas. É um problema de saúde que é muito comum o paciente aparecer nas unidades de saúde, no pronto-socorro, com queixas e dores articulares generalizadas. Essa doença, ela se chama-se fibromialgia. É uma doença que por característica é uma síndrome, onde sinais e sintomas característica, dá característica a essa doença. Essa doença, ela tem como base dores musculares e articulares, onde são pontos de dores. A região occipital, atrás da cabeça, na região cervical, na região acrônico-cloricular, na região de costela, na região de cotovelo, joelho, região de glúteo, por trás do joelho e até mesmo tornozelo. Mas, todo mundo vai dizer, mas eu sinto essa doença. Mas não é bem assim. Existem critérios para que feche o diagnóstico. O tratamento é um tratamento clínico, não é cirúrgico. O tratamento é um tratamento que tem como base aliviar o processo de dor. E essa doença, doutor, de onde vem? É uma doença ainda desconhecida. Ela não tem um fator específico. Antigamente se falava que era uma doença de característica só da mulher. Hoje se sabe que o homem também tem a fibromialgia. O que se entende que são doenças psicossomáticas desenvolvidas pelo nosso psíquico e que também tem uma alteração direta com alguns fatores hormonais. Principalmente os homens, como está entrando naquela fase da andropausa, acima dos 45, 50 anos, onde tem um declínio dos hormônios masculinos, que é a testosterona, se entende-se que o homem começa a se apresentar maior ponto de dores. As mulheres começam um pouco mais cedo, também tem uma relação direta com o fator hormonal, porém, nada é explicado cientificamente. Como eu falei, o diagnóstico é clínico através dos pontos de dores. As medicações usadas são as medicações que têm como base aliviar o processo de dor e o processo inflamatório. Mas, doutor, o senhor falou que é uma doença psicossomática. Verdade. O tratamento para essa doença, além dessas medicações, é o tratamento através de atividade física e lazer. Quando você pratica atividade física, o seu corpo vai liberar hormônio, que é o hormônio do prazer. Quando você toma remédio para ansiedade, esse remédio tem a função de fazer o controle de alguns marcadores que têm como receptores a serotonina. Essa serotonina nos dá a sensação de prazer e de bem-estar. A dopamina nos dá a sensação de autoconfiança, de euforia, de alegria. É por isso que essa doença é uma doença que tem característica psicossomática, como eu falei para vocês, e é considerada uma síndrome. Sinais e sintomas que leva ao diagnóstico. Lembrando a vocês, doenças articulares, dores articulares, procure o seu médico para que ele possa fechar o diagnóstico. É uma doença crônica, não tem cura, mas tem controle. E o nosso aliado em prol dessa doença, nós temos a fisioterapia, que nos dá uma boa, um bom auxílio no tratamento de uma doença tão pouco conhecida, que tem uma ação tão forte na vida do indivíduo, que é levar o indivíduo à dor o dia inteiro. Mais uma vez, doutor Almir, no Momento Saúde Lagoa, boa noite e até a próxima.